Fala galera, aqui é mais um vídeo de vovô 38 Bom, nesse vídeo eu mostrei pra vocês como ganhar RP fácil Bom, eu não vou demonstrar o ataque de gangue que eu vou Mas eu vou explicar, eu vou mostrar pra vocês como fazer e qual é o ataque de gangue Eu tentei em outro, mas eu não consegui Bom, é nesse ataque de gangue, tá galera Deixa eu mostrar a localização Nesse aqui Bom, você entra, você vai, você entra no ataque de gangue Você inicia o ataque de gangue E aí você mata todo mundo Só deixa um, um carinha da gangue vivo Você vai deixar ele te matar Lembrando, tem que deixar o, um cara da gangue vivo Você vai deixar ele te matar E aí, você, e aí você, e aí quando ele te matar Você vai nascer, você vai no menu, você dá pause Vai em Play Store Clica E aí, é só aquele esqueminha de sempre galera Aperta a bolinha para voltar E aí você vai nascer aqui Aonde você iniciou o ataque de gangue, o que for E aí você vai voltar para esse ataque de gangue E aí você vai voltar para esse ataque de gangue Bom galera, você vai ganhar no mínimo uns 10 RP É, faça isso toda hora É, e aí vai ficar dando 10, 10, 10, 10, 10, 10 Falou galera Valeu, esse foi mais um vídeo Vou voltar do T8 E valeu E aí E aí E aí E aí